Olha a câmera. São muitos. Vocês vão pra lá? Ah, eu vou... Vou ficar aqui que depois da tarde eu vou pra Matão. Eu vou com o Evo lá. Vou levar a Silva lá. Olha lá, não gostou. Olha aí que eu tiro. Não, acho que apareceu... É oficial, se não é oficial. Pode? Ó, vou tirar o nome lá atrás. Espera aí. Aí, agora ficou legal. Vê se você gostou. Pegou o nome lá atrás, assim ó. Porque a galáxia é meio tremida. Ficou ótimo. Tá bom? Ficou bom? Ficou lá? Vai lá, Thales. Vou ficar aí que tarde eu acho que vou pra Matão ainda. Valeu. Até mais. Vamos lá, Thales. Eu vou dar um churrasco. Não sei se eu vou conseguir. No churrasco. No churrasco eu falei que vou chegar meio tarde. Tipo, duas horas da tarde. Ah, não. Churrasco pode chegar tarde. Você tem que ir na padaria agora. É 40 minutos, né? É. É rapidinho. Vocês vão por aqui, né? É. E vou voltar por aí também. Rapidinho. É retão. Oi. O que é que eu achei aqui? Olha. Vou por aqui, ó. Peguei minha baia aqui, ó. A nota aqui. Pera aí. Ô, Rafael. E o Thales não vai aí, mano? O Thales vai na padaria, ô, Rafa. Podaria, vamos? Ô, Rafa. Você vai derrubar mesmo? Ê. Mas eu vou te contar. Ê. É parecendo a Tibana, cara. A Tibana é uma outra... A outra... Dá trabalho, hein? Dá trabalho, hein? Dá trabalho, hein? Valeu, Thales. Até mais. Valeu mesmo. Vamo com Deus. Vamo pedaço. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou só por aqui mesmo. Vou tomar um café lá, só. Vai, Rafa. Tá me parindo.